Bom, meus amigos, eu não sou bonsaísta, mas a rosa do deserto permite que a gente faça mil coisas com ela. Então, essa planta aqui, por exemplo, eu passei ela para um fazinho tipo de bonsai e ela já está começando a florear, mas a minha intenção é fazer podas tirar esses galhos para rebrotar e fechar mais aqui. Vai ficar com uma copa. Aí sim, ele vai florear e vai ficar muito bonito. Esse aqui é o outro que eu estou fazendo. Ele recebeu poda recente. Vocês podem ver que está as brotações novas. E também pretendo deixar essa copa bem maior. E trabalhar esse bonsai. Só que, como eu disse, eu não sou bonsaísta. Eu estou brincando aqui. Aqui tem um outro. Esse aqui, inclusive, já floriu. E se vocês notarem aqui, tem uma vagem que está nascendo. Essa vagem aqui, eu não queria ela aqui, mas apareceu. Fica aí. E ele já floriu. Também vai receber uma poda de formação aqui. Essa parte vai sair também para fechar. Fechar a copa. Toda a adubação aqui, dessas plantas, é adubação orgânica. Esse aqui, por exemplo, é o biofertilizante, que é fácil. E só adubação orgânica. Substrato também feito aqui. E vamos ver como que vai ficar esses bonsais. Aparentemente, vai ficar bom. Então, é só. E vamos ver como que vai ficar aqui.